Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo pra vocês Perguntas da festa da Laurinha No vídeo da festa É meu amor? Fala filha, você também tem que participar Gente, no vídeo da festa da Laurinha surgiu muitas dúvidas Muitas pessoas não entenderam algumas coisas Então a gente resolveu postar lá no Instagram Pra vocês fazerem perguntas somente relacionadas à festa de Juan da Laurinha Pra gente responder hoje pra vocês Pra gente responder tudo pra vocês nesse vídeo Vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, a primeira pergunta que mais teve Tanto no vídeo da festa como agora no Instagram Eu nem coloquei não porque é de muita gente Então eu coloquei em geral Que foi o quê? Anny, por que vocês não ficaram com a roupa, gente? Com a roupa de unicórnio, tanto o Reginaldo como a Anny? Primeiro passo, gente, pra eu poder explicar pra vocês É assim, ó Vocês mesmos, quando a gente fez o vídeo mostrando a roupa Que a gente ganhou o patrocínio e tal da roupa Você, gente, no vídeo só deu comentário assim Anny, você não pode ficar com a roupa igual a da Laurinha Porque você vai tirar o foco da festa Anny, o foco da festa é a Laurinha com a roupa Anny, mas você vai brilhar mais do que a Laurinha Anny, você não pode brilhar mais do que a Laurinha Então, gente, por tantas críticas, assim Por tantos comentários, eu e o Reginaldo sentamos e vimos Que realmente é assim, ó Numa festa a gente não pode ficar o tempo todo com a roupa do parabéns Aquela roupa é uma roupa considerada a roupa do parabéns A gente não poderia ficar a festa toda com aquela roupa A gente tinha que ter duas roupas, uma roupa social e a roupa do parabéns Então, a gente viu que aquela roupa de unicórnio A gente só iria colocar na hora de cantar o parabéns Só que o que aconteceu naquele dia? Eu vou explicar pra vocês A gente chegou na festa um pouco antes dos convidados Então, a gente ficou muito ansioso A gente resolveu colocar a roupa do parabéns primeiro Pra gente tirar foto, a gente tava tão feliz, né? Porque a gente põe a roupa e começamos a tirar foto na frente da mesa A gente queria tirar foto Então, a gente colocou primeiro Aí, quando os convidados começaram a chegar A gente ainda estava com a roupa do parabéns E a gente ficou com a roupa do parabéns na festa E aí, quando ficou mais ou menos a metade da festa A gente se deu conta que a gente não tinha tirado E a gente resolveu colocar a roupa social A gente correu, colocou a roupa social E aí, gente, na hora do parabéns A Laurinha já tava enjoadinha Tipo, a festa foi muito longa E quando foi na hora de cantar parabéns A Laurinha já tava enjoada Já tava toda descansada E aí, a gente nem se tocou A gente nem se tocou Poxa, vamos lá colocar a roupa do parabéns Pra cantar parabéns A gente não ligou, gente A gente cantou parabéns Com a roupa que a gente tava, entendeu? A gente não pensou Pô, se eu vou lá trocar A Laurinha já tava enjoada Então, na verdade, foi isso que aconteceu Não teve nenhum motivo Porque a gente não quis ficar com a roupa Foi tudo espontaneamente, meus amores A gente queria vestir as duas roupas E o que aconteceu Foi que na hora do parabéns A gente não lembrou de colocar a roupa A gente tava com pressa A Laurinha já tava enjoada Foi isso que aconteceu Realmente o que aconteceu, tá bom? Próxima pergunta é da Karina Parranhos Um beijo pra você, minha linda Ela perguntou Sobrou muita coisa da festa? Meus amores Graças a Deus Sobrou É melhor sobrar do que faltar, né não? Sobrou 400 salgados 150 Cheeseburg E 28 refrigerante Docinho Sobrou também Bastante doce Bastante doce Graças a Deus É melhor sobrar do que faltar Ele falou E sobre os doces, meus amores Muita gente ficou perguntando assim Anny, mas só tinha aquilo lá de doce na mesa? Não, meus amores A gente fez 550 doces Tinha mais umas 4 caixas, né? Tinha mais 4 caixas Tinha mais 4 caixas lá dentro Entendeu, meus amores? Tinha mais 4 caixas lá dentro Então, graças a Deus As pessoas comeram bastante doce Levaram pra casa E ainda sobrou pra poder a gente Levar pra casa É, comer em casa E a próxima pergunta é da Gislene Gomes Ela perguntou Quantos vocês gastaram mais ou menos com essa festa? Um beijo pra Gislene Um beijo pra você Fala aí, amor Quanto que a gente gastou mais ou menos com essa festa? Deu 25 mil Não é brincadeira Também vai dar pra tanto também, né? Meus amores A gente fez uma economia Ficou lindo a festa A gente pôs a mão na massa E deu 2.500 reais Eu achei super barato Eu achei barato também Mas isso porque a gente contou com bastante parcerias A gente tinha lembrancinhas Foi bastante economia Convite, a roupa Então a gente economizou bastante E deu mais ou menos 2.500 reais E graças a Deus Muito obrigado a todos os patrocinadores Que patrocinaram a festa Ó Um beijo pra vocês Beijo pra vocês E agora, gente É hora daquela pergunta polêmica Que eu nem coloquei nome Porque são muitos comentários, gente Muita gente comentou Desde a festa até hoje Qualquer foto que eu posto no Instagram As pessoas estão comentando Anny, seu pai Foi na festa Anny, seu pai Não vi ele no vídeo Anny, seu pai Gente, sobre o meu pai Aquela pergunta polêmica É assim, meus amores Meu pai não foi na festa Mas o que aconteceu? Lembra que a gente falou Que a gente ia comprar uma roupa pra ele A roupa, o tênis O tênis, tudo certinho A gente fez isso A gente pegou a roupa O tênis, tudo Gastei dinheiro comprando Até sabonete, gente Eu coloquei Sabonete, toalha Até sabonete eu coloquei pra ele Ir lá na roupa Pra ele tomar banho A gente levou Quando a gente achou ele Realmente a gente achou ele Entregou na mão dele, gente Ele simplesmente falou Que não ia na festa E aí, tipo, sabe Eu fui com aquela esperança Porque eu tinha falado pra vocês Que eu ia mostrar ele na festa Que eu queria mostrar E ele realmente Eu ia mostrar ele Mas aí ele nem aceitou a roupa Ele falou que ele não ia Ele falou assim Não quero ir, não vou E aí, gente Eu fiquei muito triste Foi bem, tipo Foi na sexta-feira à noite Lembra que a gente achou ele Foi na sexta-feira à noite A festa foi no domingo Então eu passei o sábado Daquele jeito Eu tinha muita coisa pra fazer Mas eu fiquei triste Fiquei chateada Aquilo ali, tipo Mexeu muito comigo, sabe Eu tava esperando tanto Sei lá Sabe, gente É uma coisa que ele nunca participava É que a Anny tava esperando Que ele falasse Ô, filha Muito obrigado Vou sim Obrigado pela roupa Pelo tênis Por tudo aí que você E aí, o que aconteceu? Ele nunca participava de nada Sabe? Nem tipo Os nossos aniversários Eles não participavam Festa de Natal Festa de tudo, sabe? Ele nunca foi presente E eu tava com aquela esperança Que da minha filha Que é a neta dele Ele ia estar presente Mas mesmo assim Ele não se importou Ele não foi Foi complicado, gente É difícil, né? A nossa parte a gente fez Só que ele não Não tem jeito E a nossa parte a gente fez A gente não pode fazer nada Se ele não quis, né? Então é isso, gente Não tem mais o que falar Foi esse o motivo Foi isso que aconteceu Então Bora pra próxima pergunta A próxima pergunta A próxima pergunta É da Lívia Souza Um beijo, minha linda Muito obrigada pela sua pergunta E ela perguntou assim Ai, eu achei o bolo da festa Muito simples Será que o bolo deu pra todo mundo? A gente teve muito comentário Assim também O que aconteceu, gente É que assim Lá em Lancharia Como eu disse pra vocês Foi muito difícil Achar uma pessoa Que fizesse bolo Lá em uma cidade pequena Tipo, não é Não é em qualquer lugar Tipo, ai Que faz bolo Que tem aquelas empresas de bolo Como tem aqui Não tem São mulheres que fazem em casa Mesmo os bolos, sabe? E aí o que que acontece Eu cheguei lá E eu queria um bolo de 7 quilos É um bolo grande 7 quilos E eu queria o bolo redondo Eu não queria o bolo retangular Eu queria o bolo redondo E aí ela disse Que ela não tinha forma De 7 quilos de bolo redondo O que ela poderia fazer Era dois bolos De 3,8 quilos Que ia dar mais do que 7 quilos Os dois juntos Ia dar mais de 7 quilos E eu concordei, gente Eu vi o bolo Eu escolhi o modelo do bolo E era assim que eu queria Tipo, o sabor Tudo que eu escolhi E aí a gente teve dois bolos, gente Na filmagem da festa Não mostrou A gente cantou parabéns Com um bolo Só que o outro Tava dentro da geladeira Entendeu? Aí quando aquele ali Acabou de cortar A gente foi lá Pegou o outro E continuamos cortando Porque se você pensar Só aquele bolo Não ia dar pra todo mundo Entendeu? Então a gente comprou Dois bolos Dois bolos Que totalizou mais de 7 quilos É porque só um bolo Daquele lá É 3 quilos E 800 Então deu o suficiente Pra todo mundo E sobre o bolo fake Que as pessoas falam Eu também achei muito simples Você não teve bolo fake O que que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês A gente tinha a parceria Do bolo fake Assim como a gente tinha A parceria das lembrancinhas A moça do bolo fake Ela me enganou Até o último tempo, gente Até quando eu tava lá Na última semana A gente perguntou pra ela Se ela ia conseguir mandar ou não Bem antes Bem antes Porque a gente poderia Correr atrás E ter comprado Entendeu? Só que ela falou Não, não Já tá pronto Eu tô enviando Eu vou mandar Eu vou mandar Eu mandava foto do bolo Como se ela estivesse fazendo bolo Não sei, gente Se ela me enganou Não sei se ela faz realmente bolo Não sei Só sei que no final Ela não mandou esse bolo E eu fiquei na mão Lá em rancharia Não tinha ninguém Pra me alugar esse bolo Não tinha ninguém Pra me comprar esse bolo E o decorador Não tinha o bolo pra alugar Não tinha o bolo pra alugar Gente, eu fiquei sem saída O que que eu tive que fazer? Ficou sem o bolo fake O que que eu poderia fazer? Eu ia antes na cidade vizinha Comprar lá longe Mas meus amores Mas meus amores Tudo isso é um aprendizado Isso aí foi o nosso primeiro Nosso primeiro aniversário Primeira festa Que a gente Pôs a mão na massa Então agora A segunda festa Olha aí Vem filho Vem com o papai Vem Vem A gente agora Aprendeu muita coisa Com essa festa Então bora Pra próxima pergunta Próxima pergunta É da Gabi Francis Um beijo Minha linda Muito obrigada Ela perguntou assim Todas as pessoas Que vocês convidaram A compareceram na festa Gente, essa pergunta É bem simples A única que as pessoas Que faltou na festa Foram cinco pessoas O resto tudo foi Graças a Deus Deu tudo certo Só tivemos cinco pessoas Que não foram na festa Próxima pergunta É da Tainá Micael Um beijo Muito obrigada Pela sua pergunta E ela perguntou Anny A Laurinha reagiu bem A festa Porque geralmente As crianças Elas ficam meio enjoadinhas Gente, graças a Deus A Laurinha reagiu muito bem Na festa Foi no colo de todo mundo Tirou foto Com todo mundo Somente na hora do parabéns Gente, que já foi Depois de praticamente Três horas de festa Que ela começou A ficar enjoadinha Mas era porque Tava dando a hora dela dormir Então ela começou A ficar meio enjoadinha Mas tipo assim Nada de chorar, sabe Ela só queria ficar no meu colo Queria mamar pra dormir Pegou que eu sou Parabéns Ela mamou e dormiu E pronto Ela não ficou chorando nada Ela só quis No dentinho dela Que ela tem mesmo Na hora de dormir A próxima pergunta É da Paloma Valéria Um beijo Um beijo Muito obrigado Pela sua pergunta E ela perguntou Qual foi a maior dificuldade Que vocês tiveram Com a festa da Laurinha E gente Pra falar a verdade A maior dificuldade Foi ter feito tudo A distância, né amor Porque a gente só conseguiu Resolver as coisas Quando a gente chegou lá E a gente resolveu tudo Em menos de 15 dias, né amor Mas foi muita correria É, foi muita correria Mas a gente ficou aqui Quase três meses Tentando resolver daqui A gente não conseguia resolver Ou seja, a dificuldade Foi resolver as coisas A distância Gente, vocês não tem noção Que a gente ia no lugar E fechava assim Fechava o bolo com uma pessoa Aí passava A Ana ia lá Conversava com ela, né Aí ela pegou e Tava tudo certo Aí ela parava de responder A gente tinha que ir atrás A gente tinha que ir atrás De outra pessoa Pra fazer o bolo Então, tava Tipo, parecia que as pessoas Não queriam trabalhar Não queriam fazer, entendeu Então, foi essas as dificuldades E a próxima pergunta É do Matheus Silva Um beijo, Matheus Muito obrigada E ele perguntou Por que que vocês escolheram O tema de Unicornium Fala pessoal por quê A gente escolheu esse tema Meus amores Porque vocês pediram Pra gente fazer esse tema A gente ia fazer da Minnie Rosa E vocês falaram Não, esse aí tá fora de Moda Fora de moda E tá na moda agora É unicórnio É unicórnio Unicórnio mais fofinho É mais de bebê Tanto que a gente nem sabia Nem conhecia Eu nem conhecia esse Negócio de unicórnio De bebê Unicórnio, sabe Essa festa de unicórnio Então, a gente não sabia E vocês falaram Não, faz de unicórnio Família, faz de unicórnio Unicórnio mais bonito Aí a gente pesquisou Sobre esse tema, né E aí a gente achou bonito Tudo E a gente quis fazer O tema que vocês escolheram Então Foi vocês que escolheram Viu E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que a gente tenha Conseguido esclarecer Um pouquinho as dúvidas De vocês Muito obrigado Pelas perguntas De cada um Que foi lá no Instagram No Face Deixou sua pergunta Tudo, ó Um beijo Pra cada um de vocês Muito obrigado mesmo E deixem o seu joinha Deixem o seu joinha Se inscrevam no canal Espero que vocês tenham gostado Que a gente tenha tirado Todas as dúvidas suas Deixem no comentário Uma outra pergunta Que eu vou estar respondendo vocês Pelos comentários também Algumas perguntas aí Que a gente não respondeu Tá bom, gente? Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho